Salve, salve, galerinha! Chegou a temporada 1 do Diablo 4, mano! Eu comecei hoje em live e já teve um monte de coisinhas que eu aprendi aqui e umas dicas rápidas pra você que vai começar hoje mesmo ou nesse final de semana. É um vídeo bem rapidinho, tá? Acabei de fechar a live, eu só queria realmente passar porque eu aprendi algumas coisinhas que não estavam muito claras pra mim. Então eu vou ensinar a vocês. Assim que você começar a temporada, eu acho que você já sabe, por exemplo, que você vai ter que criar um personagem novo e esse personagem vai puxar tudo do seu último personagem que estiver com mais coisas reveladas. Como eu sou jogador de core, eu não tenho certeza como funcionou. Mas, resumidamente, se eu apertar aqui e ver as minhas recompensas, vocês vão ver que todos os meus altares de Lilith estão liberados. E eu não liberei o mapa inteiro, eu nunca liberei o mapa inteiro, mas a liberação que eu fiz aí já foi o suficiente pra me dar uns pontinhos. E você vai começar mais ou menos com dois níveis e meio de renome, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é abrir aqui o seu negócio e resgatar esses pontos de renome, você já vai ter nove poções e cinco pontos de habilidade, tá? Essa é a primeira coisa que você vai fazer. Aliás, eu tô jogando de necro essa temporada e em breve eu trago a minha build. Quando eu bater mais ou menos ali em nível 50, eu trago a minha build do necro, tá? Não deve demorar muito não, uns dois, três diazinhos. Até domingo aí deve estar no ar esse vídeo pra quem quiser jogar de necro, tá? Talvez sábado de manhã, pra vocês já poderem engravidar aí no final de semana. Vamos lá, mano. A primeira coisa que vai acontecer é quando você começar o jogo, vai aparecer um desses simbolozinhos verdinhos que estão ali no radar logo aqui nesse cantinho. Você vai vir aqui e vai conversar com o NPC e esse NPC vai te mandar fazer uma missãozinha, se não me engano, ela é por aqui, assim, ó. Vai ter uma área verde e você vai fazer. Todas as missões da nova DLC viram marcadas com esta área verde ao redor aqui, ó. E com esse símbolo da folha, né? Esse símbolozinho da folha aí é o item da quest. Eu não vou dar spoiler nem nada, tem uma história, uma dublagem, enfrentei boss novo. Vou ver até se eu posto boss novo aqui, que foi bem legal. Mas enfim, depois que você fizer essas coisas, você vai começar a lidar com algumas mecânicas meio confusas desse game e essas mecânicas que eu vou ensinar. A primeira de tudo, você vai ficar preso numa missão de termine o capítulo 1 e o capítulo 2. E não vai dar pra entender o que é capítulo 1 e capítulo 2. Eu boiei, graças a Deus meu chat me ajudou. Mas, ó, se você apertar no teclado U, você consegue abrir aqui, ó. No jogo, aí só você vai pausar e vai aqui em cima na aba de temporada. Aqui na aba de temporada, eu não fazia ideia que tinha um botãozinho pra clicar aqui, ó. Em jornada de temporada. E isso aqui abre os capítulos, mano. Então, esses capítulos são as missões que estão sendo pedidas. Quando você finaliza esses capítulos, aí vai aparecer aqui embaixo pra você resgatar a recompensa. Tá um botãozão aqui quando você terminar. E aí você vai ganhar esses aspectos lendários, vai ganhar um baú de itens e vai ganhar um favor maior, que é, resumidamente, o que vai te fazer subir de nível. Você não precisa fazer todas as missões do capítulo, tá? Você precisa fazer, nesse caso aqui, eu precisava fazer 7 de 9, alguma coisa aqui. Nesse aqui era 9 de 11 e nesse aqui agora é de 13, eu preciso fazer 10, 10 de 13. Ele até aparece uma marquinha aqui, ó. Quando eu finalizar, ele vai me jogar pro próximo capítulo e eu vou poder começar a fazer as missões. Inclusive, dá pra adiantar algumas coisas, tá? É, do, 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 das outras missões aqui, mas é bem dificinho, tá? Então, isso aqui é a primeira coisa. Ninguém tá sabendo enxergar essa parada dos capítulos aqui no começo. Então, é bom que você já comece a se posicionar nisso aqui, tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o passe. A gente já tinha falado sobre isso e é fato, tá? O passe de batalha, a parte cosmética tem que ser... Não necessariamente, ó. Por exemplo, esse item aqui é cosmético, ó. A túnica do artesão, né? Então, ela serve pra todos os personagens, como vocês podem ver. Só o necro aparece todo assim, porque é meu necro, né? Então, os itens grátis, eles são sinalizados aqui. E os cosméticos, os outros pagos, a maioria é cosmético. Aliás, todos são cosméticos, tá? Porém, os grátis aparecem com um cadeadinho. E esse aqui é um dos que vai influenciar no nosso desempenho no jogo, que são as cinzas fumegantes. Quando você liberar a cinza aqui no nível 40, aí você vai clicar no bênçãos da temporada e vai distribuir por aqui. O urna da agressão, por exemplo, é um aumento de XP obtida por abate de monstro. Então, isso aqui é um negócio que eu vou tacar logo no começo todas as minhas cinzas, porque vai ser super importante pra gente upar mais rapidamente. Então, vocês vão ver os grátis estão aqui, ó. E tem as skins visuais nos grátis também, ó. A bermudinha, nananã. Mas o negócio mesmo são as cinzas fumegantes que a gente vai liberando aí até o final do passe. Certo? Tem emote dos pagos, ó. Tá vendo? Tem emotezinho, nananã. E é isso aí. De fato, eles cumpriram com aquilo que eles prometeram com relação ao passe. Certo? Outra coisa que é bem difícil de entender. Você vai fazer algumas dungeons. E algumas dungeons vão ter uma marcaçãozinha diferente, que é essa marcaçãozinha aqui, ó. A do túnel maligno, a ferida escaldante, que é a marcaçãozinha verde. Se você afastar um pouquinho o mapa, você vai conseguir ver as que estão marcadas. Eu acho que no momento é só aquela ali. Talvez sejam... Ah, não. Tenho mais uma aqui, ó. Marcadinha e nem tá feita, tá? Quando você fizer essa dungeon, ela não vai liberar a última etapa dela. Na última etapa dela tem um coração corrompido, um negócio assim. Você vai finalizar a dungeon, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó. Aparece finalizadinha. Mas tem essa última coisa pra fazer. Pra fazer essa última coisa, você precisa de um item consumível, que é esse invocador. Tem o invocador maligno brutal, o invocador maligno perverso e o invocador maligno ardiloso. E aí você usa isso aqui e aí você consegue evocar um bicho lá e fazer o final dessa dungeon, tá? Pati, como que eu consigo esses invocadores? Nessa bancadinha, depois que você fizer as primeiras missões, vai liberar a bancada do Cormund. E nela você consegue fazer os invocadores malignos, eles estão aqui, tá? Porém, eles pedem um recurso que não é tão fácil de conseguir. Como você consegue esse recurso? Você consegue reciclar esta paradinha aqui, ó. O coração enjaulado do Sacrilégio, né? Eu consigo destruir isso aqui e ele vai virar exatamente o recurso da cor dele que você precisa pra fazer o invocador, ó. Então eu preciso desse aqui, ó. 20 perverso, 20 ardiloso e 50 brutal. Então, mano, se eu desfizer... Se eu desmontar agora esse aqui, esse vermelhinho do Sacrilégio, ele vai me dar o perverso, tá? Pelo que eu entendi é isso. É isso mesmo, tá certinho, tá? Outra coisa, as runas dos itens continuam normal, mas pelo que eu percebi, as joias agora, no lugar dos espaços de runa, elas estão com os espaços desses itens. Eles têm... Cada item encaixa na sua cor, né? Então, ó, você pode ver que esse estilhaço retorcido aqui, ele tem da corzinha desse aqui e eu consigo encaixar ele. E cada um tem um efeito. Não dá mais pra desengastar, mas você pode colocar um em cima do outro, tá? E no caso desse aqui, por exemplo, ó, eu vou ali no baú que eu vou mostrar pra vocês que tem vários tipos deles, mas é importante você só saber que você não pode, não tem lugar pra desengastar esse item. Depois que você coloca ele, o único jeito de colocar, né, de mudar é colocar outro por cima, tá? Então, ó, por exemplo, esse aqui, ele tá ali, ó, armadura 51, acertos críticos, eletrizam o inimigo por 2,74. Esse aqui, apesar que esse aqui é tudo igual. Esse aqui é armadura 72 e muda. Esse aqui é armadura 63 e muda. Esse aqui é armadura 52 e muda os gráficos ali. E no caso, ah, beleza, aqui eu tenho dois diferentes, ó. Esse aqui, ó, caminhar perto de um cadáver ativa automaticamente uma habilidade de cadáver equipada a cada segundo, causando 28% de dano reduzido, somente necromante. Ou seja, eu vou explodir os cadáveres, provavelmente, reduzidos, só de caminhar perto deles. Isso aqui é bem legal pra mim, digas de passagem, esse amuleto aqui ficaria bem forte e bem interessante. E se eu quiser substituir depois, não tem como desengastar, tá? Ah, mas deixa eu pegar um ruimzinho que eu tiver aqui. Deixa eu ver, ó, esse aqui é fraquinho. Então eu coloquei, pá. Putz, quero mudar. É só colocar ele por cima e você substitui e pode seguir fazendo os seus equipamentos, tá? E de novo, se você desmontar esse treco aqui, esse treco vai virar o negócio que você faz a chave, que é o outro treco, tá bom? Com isso, você já vai ter praticamente as principais mecânicas. E agora eu vou dar uma dica pessoal e o que eu vou fazer. Eu tô jogando hardcore, vai ser um pouquinho mais difícil por causa disso, mas tudo bem. Eu já cheguei num nível aqui, no capítulo 3, eu não quero dar muito spoiler, eu não vou dar spoiler pra vocês, tá? Mas no capítulo 3, o cara já me passou algumas missões que pra eu fazer, eu vou ter que estar nível 35. E como vocês podem ver, eu cheguei aqui no nível 21, tá? Ou seja, grinda, tá? Eu tô pensando em grindar aí até mais ou menos o nível 50, pra depois do nível 50 eu realmente continuar avançando na campanha aí maligna e ver o que vai acontecer. As diferenças a princípio vão ser bem interessantes. Fica de olho também nos aspectos que vai aparecer aqui. Eu não tô olhando muito isso, mas eu vou olhar agora com calma. E não esquece de abrir os itens que você ganhou. Ah, outra dica muito importante, tá? Porões. Porões são super importantes, tá? Agora, sim, mano. Antigamente a gente dava uma cagada pro porão, mas sempre que você ver um porão... Cadê? Sempre que você ver um porãozinho desse aqui, ó... Faça ele, tá? Ele vai aparecer no cantinho do seu mapa ali. Quando você ver, faça o porão, tá? Por quê? Primeiro de tudo, porque tem uma missão aqui que é de porão, tá? No nível 2 aqui, você tem que fazer 10 porões. Segundo, porque nos porões você está dropando os itens. Tanto aquela bolinha, tanto essa bolinha aqui do equipamento, quanto os itens pra você fabricar essas chaves aqui ou outras coisas, né? Como vocês puderam ver ali na mesinha, eu posso fabricar várias coisas ali com esses itens, né? Eu posso fabricar os próprios corações, os invocadores e aí o tesouro criado. Aí você também usa os icores, né? Então é importante que você farme os porões, tá? Porão antigamente ele era muito pontual sobre alguns itens ali e agora os porões estão dropando esses itens. Vídeo rápido com um resumo do que eu aprendi em 4 horas de live. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal pra mais conteúdo. E esse final de semana tem bastante coisa aí porque eu vou trazer um pouquinho mais e em breve eu vou trazer a build do Necro também. Então não deixe de seguir. Mas também vou trazer a cobertura de Tarkov, eu tenho coisa de Baldur's Gate pra trazer, eu tenho... em breve a gente vai ter Punch Club 2, vai ter o acesso de um jogo de luta, eu não sei se eu posso falar. Enfim, então tem bastante coisa pra sair, então não deixe de seguir, se inscrever e a gente vai se falando em breve. Muito obrigado, tamo junto, um beijo, até a próxima e tchau. Tchau.